Eu vou dar uma machada aqui, acho que eu tô muito mais alto Deixa eu ver Agora eu fico Não mexe Oi galera Olá Nós estamos de volta Nós estamos de volta Eu peguei Ah, de novo Brincadeira gente, vamos lá A gente tá de volta Agora com um novo Cenário Não, não, um novo cenário não A gente não tem um cenário fixo ainda Mas a gente tá com um novo rumo Agora a gente vai ampliar um pouco mais Os assuntos do nosso canal Isso, vai ser assuntos aleatórios Ou da atualidades Enfim, críticas, ideias Sei lá, gente A gente vai A gente vai dar um up No nosso canal Vamos se inscrever aí, gente, pra ajudar Por favor E é isso aí Então vai, começa Tá, então assim Pra gente começar Nossa, tá Então Assim Tá, então Então a gente assim Deixa eu ver se você tá gravando isso Pelo amor de Deus Nossa Vindo uma crise de risco Então, gente A Giovana Ela quer falar sobre a faculdade dela Que foi o primeiro dia de aula dela Não, também Não foi o primeiro dia de aula Não, a gente decidiu um tema Pra começar mesmo um canal Que a gente decidiu Na verdade nem o nosso O Cain ainda tá com a gente Gravando agora A gente tá gravando sozinha Na improvisation Isso Mas então A gente vai falar sobre o nosso primeiro dia Na faculdade A Kézia já faz O seu também Ou você nunca teve o primeiro dia na faculdade? É pra falar do meu primeiro dia? Também Ai, nem lembro do meu primeiro dia, gente Então A Kézia faz um pouco mais de tempo Porque ela tá quase terminando a faculdade dela De psicologia Falta só um ano, né Kézia? Tem semestres Então, um ano E meio E meio E o meu falta só apenas Sete semestres, né? Coisa é pouca Mas a gente passa rápido A gente passa A gente passa Então, aí Assim, ó O meu primeiro dia na faculdade Foi bem estranho Eu tô super Para de mexer É, então O meu primeiro dia na faculdade Foi bem estranho Porque eu não tava num momento Muito bom na minha vida Né? Minha namorada teve Um problema De novo De novo, né? Então Mas aí eu tava lá E eu tava muito triste Na verdade Eu não fui no primeiro dia de aula Da faculdade Eu fui Um outro dia Nossa Que bosta E aí Eu cheguei lá Como Porque assim Parece que quando você tá no primeiro dia de aula Parece que você é a melhor pessoa do mundo Que você é a mais simpática de todas E que você nunca fez merda na sua vida Né? Aí eu fiquei no meu cantinho Mas aí veio o meu grupinho de amigos Olha, se mexer aqui não vai O vídeo vai pra ouvir Vai ficar assim, ó Eu tenho que dar isso Com essa briga Então Aí veio o meu grupinho de amigos Que eu ando com eles agora na faculdade Inclusive um beijo pra vocês Né? Gabriel, Matheus Eles estão inscritos no nosso canal? Porque se não tiver ajuda na cara Então Aí a gente Eles já perguntaram Eles já perguntaram Se eu tinha um grupinho Eu falei que não E aí eu consegui a minha idade deles Até hoje É assim É? É É? É O primeiro vídeo tá bom Gente É Aquelas ideias que a gente pediu Pra vocês Comentarem no nosso Facebook Algumas pessoas comentaram Então a gente escolheu O desafio Que pediram E aí a gente vai fazer pro próximo Aí o Kainé vai estar presente e tal Vai estar com a câmera dele mais profissional Etc Ah, e lembrando uma coisa Como mudou o rumo do nosso canal Então Alguns vídeos também Vai ser gravado só pela gente, tá? E o Kainé edita Foi o nosso combinado Então é isso, gente Obrigada por tudo Por todos os inscritos que a gente tem Que são mais de mil inscritos Tomara que ele vai pra dois mil, três mil Um milhão eu já tô feliz Não precisa mais disso Nossa, só um milhão Só um milhão Pra quem tem dez milhões Um milhão tá pouco, né? Mas é isso, gente Obrigada mesmo Continue se inscrevendo aí Dá um like aí No... Embaixo E é isso Um grande beijo pra vocês Beijo Tchau Tchau Tchau